a gente não relaxa gente não toque não é toque não olá meus amores você quase caiu doido abrigo mais um vlog para você gente eu to amando fazer vlog é tipo o auge do meu canal eu fazer vlog porque eu trago vocês aqui para dentro sabe olha quem tá aqui o meu preciosidade o meu precioso a coisa mais bonita da minha vida o mais mas entendeu não tem nem palavras e eu e esse é o Igor tadinho ele tá bem importante olha o meu chulinha ele não pode ter oportunidade já enfiou a câmera na minha frente mas assim mesmo deixa eu mostrar para vocês que já estamos aqui em posição tudo check para gravação gente eu comi tanto japonês que eu tô passando mal mostra para eles as horas olha minha barriguinha juro para vocês que eu não tô grávida isso aqui é sushi deixa eu mostrar só um detalhe para vocês a gravação de hoje o horário que a gente vai começar hoje nós vamos gravar outro vilã é não sei porque eu tô fazendo suspense né já leram tá bem estampado assim na capa né já fiz a thumb linda maravilhosa já arrasou na thumb já me pôs arrochona lá do lado da ursula como vocês viram no título a gente vai gravar o ursula já tenho dessa vez eu fiz diferente porque como ela é uma uma personagem mais complexa assim né tem várias inspirações diferentes de maquiagem dela então eu imprimi algumas para fazer de referência ó já fiz o meu lindo roteiro ó roteiro a gente para quem nunca assistiu nenhum bastidores de challenge inclusive vai lá assistir se você não assistiu porque tem vários aqui no youtube eu sempre coloco aqui um espaço entre as frases né ou da música ou da outra fala do personagem e aí eu vou colocando aqui as coisas que eu vou fazer em cada fala nesse caso aqui não é um challenge de transição eu só vou falando e cortando né então fica bem mais fácil que não tem é só não é bem só né não é bem só porque né todo chá tem a sua complicação né não xulinho mas esse é um pouco mais fácil do que aquele challenge de transição e tal que aí tem que colocar a transição 1 e a transição 2 né e já tá ali colocando as meiqs meus pincéis Zinho inclusive deixe aqui nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo de batidouro sabe que vocês veem a pudim assim como é que ela é mesmo aqui no real mesmo a bagunça aqui do estúdio né vai deixar nossa inscrição se você ainda não é inscrito também me siga nas redes sociais que os challenges eu posto lá então se você ainda não me segue nas redes sociais me já perdendo né olha xulinho arrumando o cenário tem muita gente que me pergunta gente como que eu faço esse cenário aqui né esse meu cenário na verdade é um suporte que eu comprei ó ele vem essas hastinhas aqui que se conectam aí faz toda a estrutura e aí eu coloco na verdade o pano que eu quero aqui a gente comprou vários tecidos em campinas deixa eu mostrar para vocês o que que tá rolando aqui no no condomínio para vocês entenderem esses barulhos idiotas tá tendo obra aqui do lado como vocês puderam ver não sei se deu para ver né gente porque eu fiquei com um pouco de medo dos pedreiros me ver filmando mas tá tendo obra aqui atrás de mim como eu ia dizendo com o suporte esse suporte que eu comprei eu comprei no Mercado Livre inclusive é só você colocar assim suporte com chroma key porque na verdade eu comprei ele com chroma key que vem com um pano verde para se fazer aquele fundo que dá para mudar e tal eu usei em alguns vídeos aqui inclusive os vídeos ou não é a dedo amor só que ele não serve só para o chroma key pode colocar qualquer pano aí deixa eu mostrar ele vem com essas hastinhas que você consegue pregar qualquer tecido nele e aí eu belíssimo finíssimo fui lá em campinas e comprei vários tecidos então a gente tem esses brilhosos aqui ó para gravar challenge e aí eu tô colocando e tô usando esse preto aqui no vídeo com o vilão challenge que dá mais um ar de vilania né eu vou ter que tirar essa make que eu tô que preguiça gente de tirar maquiagem para fazer maquiagem na verdade eu tô com preguiça de tirar maquiagem fazer maquiagem fazer maquiagem todo dia eu tô com preguiça tá com preguiça independente do que vocês eu tô com preguiça para fazer qualquer coisa até para ter preguiça eu tô com preguiça hoje eu tô cantando 9 44 da noite não gente vamos julizar esse negócio quem que tá rolando aqui quem é que tá rolando aqui churinho você não dá esse play nessa câmera aí já tá gravando churinho pegou água para mim que fofo olha que gracinha gente minha caneca é da fiona a princesa que eu fiz aqui eu ganhei todas as canecas de todas as princesas de uma seguidora minha vou deixar o arroba dela aqui para vocês ela fez toda a coleção das princesas gente então tem caneca de todas as princesas que eu fiz muito fofo então gente já liguei aqui meu minha live aqui no tiktok para vocês que não sabem todo challenge eu faço um bastidores aqui no tiktok não só aqui no youtube né mas no tiktok também fica ao vivo aqui me vendo aqui eu tenho mais de mil pessoas olhando para mim o que eu tenho aqui agora você do youtube comenta eu tava na live tal entendeu que isso aí ou a pessoa que der a live depois assiste no youtube e ainda vê o chá para mim você tá no presente no futuro ou no passado e quem viu a live que vai ver no youtube mas que também viu challenge essa pessoa para mim é tudo isso aí isso aí para mim é o melhor seguidor que tem que não tá sabendo a gente tá fazendo vários sorteios de maquiagem lá no meu instagram é isso mesmo pezilar né pezilar no instagram isso isso mesmo e o que é participar do sorteio que tá rolando instagram é muito fácil de participar hein muito fácil de participar de participar se eu fosse vocês inclusive vocês aí do da live aqui também é o vizinho tá falando é a linguagem do martelo vamos começar cheque perfeição vidinha ternura coloca o zelinho aqui para mim e aí desculpa terá sua parente vou usar agora o hidratante olha esse hidratante da da senha eu já testei no canal não lembro eu acho que já não sei mas se já aí você já conhece se não já tanta presa da presa da presa da presa inclusive eu vou deixar o próximo vídeo só para você quando passa uma lama do fundo do mar né ela é uma polva aí mesmo ela tem tentáculos ela tem tentáculos ela é uma polva olha aqui o tanto de que a gente tem necessidade não tem necessidade só para fazer o que graça para seguidor né é só para fazer graça para seguidor agora eu vou tampar as minhas sobrancelhas já é a quarta e a gente só o peixe tá dando aqui para mim não eu vou fazer um trabalho eu vou tá para minha sobrancelha pela quarta vez eu tô muito profissional assim eu sinto o auge da da maquiagem da make artística é tapar a sobrancelha agora a gente vai fazer o roxo que na verdade não roxo é um lilás né isso indo embora é um lilás indo embora ele é quase que não é é isso é isso aqui é isso só mexer mais para pigmentar misturar mais né eu não sei qual que foi a proporção mas deus que me ajude que eu cheguei gravar bem é isso mesmo tá vendo que é um roxo que sendo quase quase não chama de hoje é embora já tá na porta já inclusive gente se perguntar qual que é a tinta que eu tô usando eu tô usando essas pequenininha aqui da color make é bem baratinho eu paguei três e pouquinho que vai ver tá até aqui na embalagem ó 3,80 no atacado e 5 reais no varejo mas eu paguei 3,80 que eu comprei mais de uma cor né lá em campinas lá na lua na lanai você aí de goiânia você de outro estado eu só lamento que eu não sei não agora é tacar no rosto né gente tacar de pau tacar de pau eu vou usar um pincelzinho língua de gato e a importância da linguagem como a o homem alumina o que é isso ficou bom o perigo 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 mas até então ficou não gente tirei a make infelizmente vou ter que começar do zero mas é assim mesmo a vida da gente né muita coisa tem que dar errado pra começar a dar certo aí imagina se você desiste né as coisas quando começa a dar errado você nunca vai ver as coisas dando certo né agora eu vou fazer uma misturinha que a gente viu que dá certo que é a base do clau cremoso que ele não vai ressecar e não vai querer craquelar olha como ficou legal aí eu vou usar uma base maior de branco então vou colocar bastante aqui no começo parece que vai dar ruim é no começo parece que você fala assim aí ó pudim tinha fez merda de novo e no fim parece que tá no começo para aí igual vai dar certo churinho fazendo chá chazinho para acalmar você pode levantar a caneca em uma parte é verdade né eu tô valendo é verdade eu vou fazer eu vou fazer isso dá um easter egg muito valendo é tipo tá ruim talvez esteja amargo ou quente bom demais café hein nossa delícia tá amargo tá assim mas O Igor peidou! O Igor peidou! O Igor peidou! O Igor peidou! Eu peido! Que comemoração! Parece que eu nunca peido! Meu primeiro peido! Viva! Peido! Me dê um peido! Eu não pedi isso aqui não! Viva! Vai interagindo! Eu fiquei sem esponja hoje! Vai interagindo! O povo ta perguntando se to fazendo o Valdemort! Não é o Valdemort não! O povo é mentira! Valdemort! Os nossos directs! Não é oslo!! Não é oslo!! Como é que é? Descendo o Gasparzinho. Bacona. Vocês estão me encorajando pra caramba. O pincel já deixou. O pincel já foi de vez. Galerinha, fiz o contorno aqui. Da menina Ursula. E agora a gente vai dando os... Como é que fala, gente? Entendeu? Não, dando os... Da menina o quê? Menina Ursula. Agora eu vou terminar os contolos aqui. Contolos? Contolos. Gente, agora a sobrancelha de Patrícia. A sobrancelha dela é bem... Deus abençoa, né? Agora é Deus abençoar mesmo pra não fazer... É estilo da Cruella. Só que ela tem o... É estilo da Cruella. Só que ela tem o... O achadinho de vilão. Mais achadinho, né? Olha como é que ela é aqui, ó. Ela é mais... Só... Ela é mais grossa que o da Cruella, né? A da Cruella é fina. Ela é... 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 Ela é bem pigmentada pra fazer esse azul. Eu tô usando essa cor aqui. E aí, gente. Eu vou depositar assim, né? Porque ela não é muito esfumada, não. Ela é bem marcada, na verdade. Agora eu vou passar o batom. Eu vou tirar, gente. Esse negócio aqui, que senão pode dar ruim no batom, né? E... E... Fiquei gatinha de batom vermelho, menino. Deu um destaque, né? Agora, gente. Eu tenho que fazer o colar da Úrsula. Caramujo velho aqui. Não escargou do nada. Nervosa. E aí, Lu. Beleza? Agora o Xulim vai ter que colocar peruquimim pra eu tocar as mães interditadas. As mães... As mãos interditadas. Música Gente do céu, terminamos. Quantas horas, vida? 3 e 22 da manhã. Até o hospedeiro foi embora, Xulim. Tá só nós aqui nesse prédio. Eu tô tirando só do braço. Pra eu poder ir embora. Porque senão, onde eu triscar, eu vou deixar roxo. Aí não tá querendo, né? Aí eu vou tirar só das mãos aqui. E já tô indo. Ou, deixa o like aí, caramba. Porque até 3 horas da manhã eu gravo um negócio pra vocês. E vai lá nas minhas redes sociais também. Curtir o challenge, né? Deixar sua inscrição, seu like, seu comentário. Se eu vim do YouTube. Aham. Uh. Muito bom. Muito bom, Xulim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais bastidores aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Vai lá votar na pudinzinha do melhor tiktoker do ano. Do melhor tiktok absurdo. Ou. Vamos lá, gente. Todo mundo. Volta lá rapidinho. O link tá aqui na descrição pra vocês ir lá. Votar na pudinzinha no prêmio MTV Meow. Tá? Tá bom então. Tchau. Tchau.